Graça e paz esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos falar acerca da grande tribulação, da vinda do Senhor Jesus e do Jesus final e o fim do mundo. É um assunto muito extenso, né? É um assunto muito polêmico, porque em escatologia nós não podemos dizer será assim. Podemos dizer acredita-se que será desta forma. Acreditamos que será assim. Porque em escatologia não existe nada exato, nem datas. Ninguém pode marcar a vinda de Jesus, a vinda do arrebatamento. Muitos pastores, teólogos bons, caíram nesse erro de marcar a vinda de Jesus, marcar acontecimentos. E essas datações baseadas em discernimentos do Apocalipse têm dado muito errado. Vamos fazer um comentário sobre esse período tão importante. que é o período do fim, que é o final de todas as coisas. Contamos em Mateus capítulo 24, versículo 15, falando sobre a grande tribulação, o juízo final. A escatologia não pode ser utilizada como algo exato. Não existe nada exato na escatologia. A vida do Senhor será assim. Porque existem muitas regras, muitas coisas, muitas variáveis que tornam a escatologia difícil de nós datarmos, difícil de dizermos, será assim. Dizemos, mais ou menos, será assim, ou poderá acontecer dessa forma. Podemos pegar a Bíblia, vários textos e criarmos doutrinas incríveis, mas que essas doutrinas incríveis não tenham nada a ver com a Bíblia, com o sentido bíblico da coisa. A apostasia, agora vamos criar aqui uma regra, mais ou menos, como é a crença da maioria das pessoas acerca do juízo final, do final do mundo. Como será? Então, o que a maioria das igrejas acreditam? Qual é a crença da maioria das igrejas neste assunto? Vamos tentar colocar, mais ou menos em ordem, os acontecimentos do fim. Temos aí a apostasia. Em primeiro lugar, dessa regra, dessa tabela que estamos querendo montar, a apostasia, ou seja, homens amantes de si mesmos, ingratos, sem refeição, sem acordo, sem amor próprio, sem domínio próprio, desobedientes, é a regra que a Bíblia nos apresenta do homem do final. Apostasia e declínio moral. Então, a Bíblia diz que haverá um declínio moral e apostasia. Estou seguindo a regra que a maioria das pessoas acreditam. Na outra palestra, nós vamos falar acerca do que eu acredito. Então, haverá esse declínio moral, onde os homens vão declinar para o pecado e para o erro, e vão viver para o pecado e para o erro. Nesta apostasia, irá vir o Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, o arrebatamento. A igreja será arrebatada. O que é a igreja? Os únicos salvos da terra? Não. A igreja seria o júri do Senhor, a elite do Senhor Jesus. Ou seja, aqueles que vão ser utilizados para julgar toda a terra. Então, haverá um arrebatamento e 95% dos crentes acreditam no arrebatamento. Outros não acreditam. Outros acreditam que Ele virá e aí Ele vai entrar em ação completamente. A grande tribulação será depois do arrebatamento, como dizem em Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que haverá uma tribulação tão grande como nunca houve nesta terra. Em Mateus capítulo 24, 15 e em diante, fala também sobre essa grande tribulação. Será uma tribulação muito grande, envolvendo tantos homens como a terra. A terra se revoltará contra os homens. Mas haverá terremoto, maremoto, ondas tão grandes que os homens desmaiarão em ver essas ondas tão grandes. Então, haverá uma grande tribulação. Atribui-se a retirada do Espírito Santo a essa tribulação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus será retirado da terra. E por isso também haverá essa grande angústia, esse grande clamor por parte da humanidade. Depois da grande tribulação, porque o Espírito Santo de Deus foi retirado da terra no arrebatamento, e o tempo da graça termina, haverá uma desorganização total durante a tribulação. E o anticristo organizará as coisas e dominará o mundo. Então, aí entra a questão da tribulação, do anticristo que entra para organizar essa tribulação, segundo essa regra, nessa tabelinha que nós estamos fazendo. Mas, como eu falei, em escatologia existem tantas regras que nós nem gostamos de citar tantas para não embaralhar as coisas. Mas estou citando o que a maioria das igrejas acreditam. Igrejas sérias, como a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Metodista, a Anglicana, as igrejas tradicionais acreditam. Então, haverá o anticristo, haverá a visita de duas testemunhas, as testemunhas do Apocalipse, e haverá um milênio. Alguns não acreditam no milênio. Eu tenho sérias dúvidas acerca do milênio. Porque o milênio seria uma recompensa muito grande para muita gente ruim que está por aí. E viver mil anos para ele seria uma recompensa tremenda. Mas, não tem um milênio na Bíblia que fala sobre o reino de Cristo que durará mil anos. Esse reino de Cristo que durará mil anos se traduz como milênio. Mas alguns acham que esse reino de Cristo é justamente o domínio completo de Cristo sobre a Terra. Ou o domínio cristão, como nós conhecemos hoje, como a Igreja Católica acredita, que é o domínio cristão. O domínio cristão. Depois desse milênio, haverá o Amarragedor, onde Satanás foi preso durante mil anos, e será solto, e sairá a enganar as nações, e colocar as nações contra Jesus Cristo. E haverá uma batalha, a batalha do Amargedor, onde as nações se levantarão contra Israel, e contra Cristo Jesus, segundo a maioria dos teólogos que falam sobre escatologia. E aí Deus o destruirá. Jesus o destruirá com a espada que vai sair da sua boca. E eles serão destruídos. Aí a Bíblia, mesmo para os milenistas, foge de toda cronologia. Não conseguimos colocar os roubos em uma ordem cronológica. Sabemos que haverá o fim. Como será esse fim? A questão do Amargedor, da batalha entre Cristo e o demônio, muitas pessoas acham que isso é figurado. E também a questão do milênio. Alguns acham que o milênio, miríades, porque os judeus sabiam contar até mil. Depois de mil, uma coisa muito grande é o miríades. Porque mil, para eles, era a idade máxima, era o tempo máximo, era algo maior. Então esse miríades pode ser o domínio completo de Cristo. Ou seja, quando Cristo passa a dominar a terra. Mas tantos cientistas, alguns que não acreditam nem em Deus, quanto a Bíblia, mostra que haverá o fim de todas as coisas. Como se dará o fim? Em Lucas capítulo 21, versículo 11 e 26, fala sobre esse fim. Primeiro Pedro, capítulo 3, de 1 a 10, também fala. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Versículo 24, Daniel 11, 27 e Ageu 2, 6, fala sobre o tempo do fim. Todos os profetas da Bíblia anunciam o fim. O Apocalipse anuncia o fim. E os cientistas, mesmo aqueles que não acreditam em nada da Bíblia, falam sobre o fim. O fim virá. Agora nós não sabemos quando. Vamos falar agora sobre o fim. O tempo do fim. Vamos falar agora sobre o fim. Vamos para a próxima palavra.